E aí pessoal, olá, tudo bem? Olha aí rapaz, pleno mês de junho, mês de São João, já passaram molhada toda, passando água por cima novamente, ó, que coisa maravilhosa, é lindo, lindo, olha essa paisagem aqui, nosso posto da pedra, mais uma vez, voltando a brilhar, que bom, né, porra de Deus mesmo, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri